A corrida pela inovação no transporte ferroviário está acelerando com foco crescente em soluções sustentáveis. Uma notável conquista nesse campo vem de uma empresa suíça que desenvolveu o Flirt H2, um trem de passageiros movido a hidrogênio, que além de significar um avanço tecnológico, também estabeleceu um novo recorde mundial. Vamos ver agora. O Flirt H2, criado pela empresa suíça Stendler Rail, é um trem movido a células de combustível de hidrogênio, que se destacou ao percorrer quase 3 mil quilômetros em quase dois dias sem parar, estabelecendo um recorde reconhecido pelo Guinness. Esse caminho equivale a, mais ou menos, ir de São Paulo à Brasília três vezes. O feito não é apenas uma proeza técnica, mas também um marco na busca por alternativas aos trens movidos a diesel, especialmente em rotas não eletrificadas. O trem possui uma configuração inovadora, com tanques de hidrogênio e células de combustível integrados, permitindo que ele converta hidrogênio em eletricidade. Essa energia não só alimenta o trem, mas também carrega as baterias, assegurando uma operação eficiente e sustentável. Durante um teste no Colorado, Estados Unidos, o Flirt H2 alcançou a marca histórica de 2.803 quilômetros com o único abastecimento de hidrogênio, sob a vigilância contínua de engenheiros. Esse recorde simboliza um avanço significativo para o transporte ferroviário, destacando o potencial do hidrogênio como um combustível limpo que emite apenas vapor de água. Segundo a empresa, o trem possui uma velocidade máxima de 130 quilômetros por hora, mas as especificações técnicas completas não tiveram detalhes divulgados. Porém, o sucesso inicial do Flirt H2 já está gerando interesse comercial. Na Califórnia e na Itália, operadores ferroviários já encomendaram esses trens inovadores, evidenciando o potencial crescente do hidrogênio na Revolução Verde, o transporte. Uma inovação importante na saúde está sendo desenvolvida por cientistas da USP, para tratar a apneia do sono. Estamos falando de uma nova máscara que promete mais conforto e eficácia. Vamos conhecer. Uma revolução no tratamento da apneia do sono está a caminho graças a uma equipe de pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, a PoliUSP. Eles estão desenvolvendo uma nova máscara que promete combater os incômodos causados pelos tratamentos tradicionais. Este avanço tecnológico, patrocinado pela FAPESP e pela Shell, visa aprimorar a experiência dos pacientes que utilizam o sistema CEPAP. Aparelho que, embora seja eficaz para apneia moderada ou severa, muitas vezes causa desconforto devido aos engasgos com ar. A solução encontrada pela equipe foi inspirada na tecnologia de turbinas a gás. A nova máscara possui uma divisória que separa as cavidades nasais e bucais, permitindo diferentes pressões de ar em cada uma delas e evitando o problema comum de engasgo. Isso significa que o paciente pode respirar mais naturalmente, seja pelo nariz ou pela boca, sem o desconforto anterior. E a inovação vai além. A válvula e os filamentos da máscara foram produzidos através de impressão 3D e estão acoplados a uma placa de plástico revestida com um acolchoado de silicone, proporcionando um ajuste confortável e eficaz ao usuário.